Contagem regressiva Cinco Quatro Três Dois Um DJ Ah, a sequência que detona Esse é o DJ que toca tudo Um 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 Now the days Legenda por Sônia Ruberti 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 Música 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 Caterina, oh, oh, oh When we kiss pretty miss, pretty miss I'm an ecstasy Caterina, oh, 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 oh And when we kiss pretty miss, pretty miss I'm begging of me Caterina, ah, ah, ah Just alone is the least, is the least Of the little kids Oh, I'll have it, my heart will be If I knew that you loved just me Say it's true, say you do Caterina Caterina, oh, oh Caterina, oh, 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 oh Caterina, oh, 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 oh Caterina, oh, 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 oh Caterina, oh, 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 oh Se eu sabia que você amava apenas me Dizia que é verdade, dizia que você faz Caperina 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 Caperin Caperina Caperina Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Música Notorious 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Música 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Vam, 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 vam Vam, 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 vam Vam, 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 vam Vam, 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 vam. Vam, vam, vam. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL